Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um unboxing de uma encomenda que eu acho que é... Acho não, eu tenho certeza que é a maior encomenda, o maior produto que eu já fiz unboxing aqui. Tá até pesado, vai pegar. Não, ele é pesado. Olha o tamanho dessa caixa. Uh! E depois o vídeo da scooter elétrica que eu fiz, que se você não viu, tá o card aparecendo aí, eu sempre esqueço qual canto que é, mas eu corri atrás de mais uma novidade pro canal, eu tô gostando de fazer vídeos sobre esses produtos diferentes, que não tem muita gente falando sobre. E eu vou mostrar o que tem aqui nessa caixa e depois eu saí a análise completa. Mas então deixa eu só colocar em algum lugar que eu acho que nem na minha bancada vai caber. Ela é muito grande, sério, deixa eu chegar pra trás pra vocês verem aqui. Olha isso, ela não cabe no enquadramento da câmera. Eu acho que eu vou ter que colocar ela aqui na minha cama. Tô tendo que colocar em cima da cama porque na bancada ela é muito grande. Vamos abrir aqui então rapidinho. Consegui abrir depois de uma luta. Tá muito bem empacotado. Ah, moleque! Olha só, olha só o que a gente tem aqui. Olha só o que a gente tem aqui. Então o produto é esse, é um patinete, como vocês podem ver, um patinete elétrico. Eu tenho que montar ele porque ele veio desmontado. Desmontado assim, o guidom só. Então rapidinho eu vou montar ele aqui. Depois que eu montei ele, que eu só praticamente coloquei o guidom, né, e as manetes, ele vem com as chavinhas pra você apertar tudo no lugar. É muito simples, você pode ficar tranquilo. Eu deixei ele carregando pra testar depois. Eu vou fazer uma análise completa pra vocês. Mas já adianto que eu escolhi esse modelo porque ele é bem, mas bem rápido. Eu moro numa região cheia de morro e eu precisava de um patinete um pouco mais forte. Então se você não quiser perder esse vídeo, fica ligado aqui no canal. Até passou uns dias já da gravação do início do vídeo, tá um pouco diferente porque a bateria da câmera acabou e eu só pude gravar agora. Mas é isso, como eu disse, se você quiser ver o review completo, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou fazer a análise completa dele, coloque suas dúvidas aí na detenção. E mais uma vez, se você quiser comprar um, eu comprei na loja Spleen. Os caras são muito sangue bons, super atenciosos, vai ter um número deles aí também. E eles mandam pra todo o Brasil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um gostei, não esqueça de se inscrever e até a próxima.